Então com vocês, pro aplauso de vocês, a Enfernada Mirim, do DTG Cambotá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maçanico, maçanico, maçanico do goiado, maçanico, maçanico do goiado, que não desce ao doceico, não é um namorado, que não desce ao doceico, não é um namorado. A CIDADE NO BRASIL Maçanico, maçanico do goiado, 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 maç Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo não se dançava embora Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Se não fosse o caranguejo não se dançava embora Caranguejo, moe peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo, perna fina Não dá oito balancê Caranguejo, moe peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo, perna fina Não dá oito balancê Caranguejo, não me deixe, caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo, não me deixe, caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo, não me deixe, caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo namorando uma mulher Caranguejo, não me deixe, caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo namorando uma mulher Vem cá, vem cá, minha linda dancinha Pra nós dançar, me chega de carinha Vem cá, vem cá, minha linda dancinha Pra nós dançar, me chega de carinha Nesta dança, 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 tem que só saber que não será Eu já vi um caranguejo, peixe é um caranguejo Um cabecinho, um cabecinho, um outro O que eu digo agora a peneirinha? O amor do rango? O que eu digo agora a peneirinha? O que eu digo agora a peneirinha? Mas eu mesmo sei a minha Pelo que eu digo agora a minha bolsa E agora a minha bolsa Se eu vou nos perder um ano de rango Mas eu vou te ver o que eu digo Sempre a nossa rocha O que eu digo agora a peneirinha? Amém.